A próxima flora Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde Aqui na Estapa Paz da Tarde Aqui no meio da mata A gente veio ver aqui, dar uma olhada Na colmeia aqui Na abelha que nós temos no cortiço E eu acredito que esse cortiço deve estar cheio Porque a abelha dela está trabalhando pouco Está chegando na florada da flor da arueira E se ela estiver cheia Eu tenho que esvaziar espaço para ela fazer mel da flor da arueira Está eu aqui E meu irmão que está gravando E a gente vai abrir aqui e dar uma olhada rapidinho Vamos ver como está a situação da abelha Mostro para eles aí Aqui já está também o fumegador já aceso Para a gente botar a fumacinha para acalmar o zão e mudar a abelha Lembrando pessoal, isso aqui é um burano Um toco de uma árvore que a gente tem aqui na nossa região chamada emburana Já tem algum vídeo a gente explicando sobre isso A gente corta esse tronco e cava e faz o oco E passamos a cera do borar para fazer de atrativo para a abelha E a pra ela vem, arrancha e faz o suave É a mesma coisa de você chegar em uma árvore e tirar uma abelha Mesma coisinha aqui, esse sistema A gente também mexe com criatório também E gostaria de lembrar vocês que o mel Tanto faz de criatório como esse aqui do cortiço É normal que o mel cristalize Deixar isso bem claro para vocês Porque às vezes vocês compram o mel aí Acho que o mel Tem gente que acha que o mel é de açúcar, não sei o que Mas não é Porque o mel, o que a planta produz o néctar O néctar é de açúcar O que a planta produz E a abelha concentra Então com o tempo, no lugar muito frio Com muito frio, a abelha Esse mel cristaliza Tem lugar que cristaliza rápido Por questão do frio Aqui na nossa região mesmo, o mel demora mais de cristalizar Mas é normal o mel cristalizar E tem algumas plantas que parece que ela Ajuda com que o néctar dela Ajuda com que o mel cristaliza mais rápido do que outras Nós suspeitos aqui mesmo na nossa região Então é a flor da agaroba Que a gente acha que ela também Ela é uma dos mel Quando a abelha pega muito dela Que o mel cristaliza mais rápido A gente acha que é a flor da agaroba Nós não temos certeza Beleza? Então vamos botar uma fumaça aqui Vamos ver como é que está A abelha está bem calma Está tranquila Olha ela assim, nem parece que tem abelha aqui Mas a abelha aqui Ela está aqui arrachada Tem mais de oito meses Nesse sistema aqui Para a gente tirar o mel e o favo não despencar A gente tem que rodar ele Porque a abelha cola os favos sempre na parte de cima Do cortiço Então aí o que a gente faz? A gente pega aqui e roda O rapaz está pesadinho Cheio de mel ou cheio de fio? Os dois Tem um melzinho mais aqui no fundo Na pesadinha Ele é pequeno Já girou Vamos abrir, né? É pessoal, como vocês veem aí Eu curtiço já rachado Já Aí foi abrido duas bandas Duas bandas E foi cavado manualmente Fez o oco E aí passou uma cera para ela Fazer sua moradia Agora parece que tem pouca abelha Acho que ela chameou É porque ele não abriu ainda Mas ela está noitinho do tamanho Não estou vendo nada de espaço aí Está gravando aí? Está Boiá, está cheio de mel ali na frente É como você fala aí Ah, fez redondinha Aí sim, hein Mas está com pouca abelha É ó pessoal Lindos favos de mel aí Até o meio está de mel Agora está sem fio Está sem raia? Não Não Ficou assim Essa aqui não está vendo Não se esqueitava Passa logo pelo fundo Aí tem que tirar Aqui tem que abrir espaço Para flor da loeira Eu vi a Europa Estava muito parada Está com pouca abelha mesmo Está com pouca abelha Bom pessoal Vou adiantar aqui Vou cortar logo Porque pode ser que começa a dar ataque Quando ataque não é muito legal não Olha o baldezinho limpinho Tem que ter higiene no balde também É um alimento para a gente vender Então tem que ter muito cuidado Ixi, aqui tudo é mel Por baixo Para frente aí Tudo mel tapado aí Olha lá É bom É bom Eu gosto para contar Olha Aqui não tem que mexer não Ela não tem sim não Ela não desculpa no caso não Está comendo bem controlado Olha que legal pessoal Melzinho todo alperculado Top demais Lindo demais Só os beijos Só os beijos Que bom Desse jeito aqui Não derrama não E é bom Tirar demais Que alinheiro Ó Só os beijos Que top Show 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 Jogar aqui Está vendo Ela roubeu que ela está comendo Olha Olha que ela comeu Ah Beto, isso aqui não pode ficar não, tem que tirar, senão vai, senão vai ter espaço para a próxima florar, rapaz, a melhor coisa que tem é quando a Europa faz o pavo desse jeito, tudo bem, tudo durinho, hein, poxa, esse dia meio frio, pô. Ó, que legal pessoal, top ó, vai encher o balde, vai ver se não vai, ó pessoal, tá filmando? Tá, ó, que show, os bejures, tudo certinho, agora abre espaço para fazer a rodarueira, e não vai caber não, jeito que tá fazendo não cabe não. Rapaz, bom para tirar demais isso daí, vim. Ah, sim, é bom demais, mano. E aí que nós nem usamos o vaso direito, o negador esse brinco já até pagou, que é top demais, não é, não é, não é, não é esmagamento de mel, ó pessoal aí ó, tudo tapadinho de mel. Já tirou umas seis já, né? É a mais, salvo? Sim. É a mais. Esse daí é mais escuro esse mel, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com aquele pedacinho ali já tem dez, saiu dez, dez pedaços. Olha aí ó pessoal, esse aí já é o décimo favo, tudo lacradinho de mel. Tá com o cabelo. Lá tá saindo mais um, ela chameou. Cortou a postura a rainha. Olha aí pessoal, o que acontece? Por que a rainha cortou a postura? Por que eu tô falando que a rainha cortou a postura? Ela tá com bastante mel na colmeia, mas a rainha percebe que a flor parou, então ela corta a postura. O que acontece? Aí que tá começando agora a flor da arueira, ela vai começar a pôr a postura de novo. É chamado de dia paz quando a rainha para de botar a postura. Para não correr o risco de ficar com fome, então ela acaba cortando a postura. Olha aí pessoal, já tá com o balde cheio já. Onze favo, um em cima do outro aí, tudo encaixadinho. Aqui nasceu uma rainha, ó. Aqui provavelmente é... Aqui pessoal, mas não vou tirar não, ó. Vou deixar pra elas. Tem um melzinho aqui, vou deixar pra elas. O que eu queria era esse aqui ó, abrir espaço pra... Abrir espaço pra fazer mel na flor da arueira. Então eu abri bastante espaço. A brilha é porque se usava bonitinho, certinho, do jeito que eu queria. Ou seja, praticamente fez quase o que eu pensei. Espera aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Tampo bode pra mim. Tampo bode. Você vê aqui ó. No balde aqui tem 14 favos de mel. Vou fechar pessoal, porque o sol tá quente. E ficar pegando esse sol nas tapas não é bom não, porque derrete. O sol derrete a cera. Bota a tampa nesse bode aqui. Estão tirando mais da metade do cortiço. Ele tá fechando aí agora. Pronto. Cortiço fechado de volta. Olha, não deu nem tempo dar ataque. Tá vendo? Foi tão rápido pessoal, que não deu nem tempo a abelha do mato chegar pra atacar. Tampo bode comigo. Senão o cheiro do meu saindo aí vai... A gente tá comemorando aqui da hora. Provavelmente pessoal, pode dar ataque. Se é a flor que tá começando agora, tá pouca ainda. Então a abelha ainda tá à procura de alimento. Então... Pode dar ainda... Pode dar um ataque ainda. Aí pessoal, ele tá amarrando aí, aí depois ele vai virar o cortiço e trazer pra posição que ele estava. Tá bom, então bota um pouquinho. Aí galera, viu? Como foi rápido. Eu acho que não deu 20 minutos aí. Se... Aliás, deu 20 minutos aqui pra atirar. Deu 20 minutos. Mas foi muito rápido, bom atirar. Foi tranquilo demais. A abelha calma. É... Esse enxame, enxame ouro. Tá com pouca abelha. Agora aqui ó... Com esse espaço aí, a rainha vai entender que tem espaço. Ela vai crescer o enxame de novo. Com a floradazinha de arueira que tá chegando aí. Me mostra um pé de arueira aí já como é que tá a flor aqui já mais ou menos. Aqui ó pessoal. Aqui ó pessoal, esse aqui que é um pé de arueira. Essa aqui é que... Que... Ela tem a sua florada na... Na época de seca. Já no verão já. Ela... A flor dela tem esse aspecto avermelhado aí. Não sei se você consegue ver aí, mas tem algumas abelhas trabalhando. As abelhas pegam pra produzir seu mel. Ela começou a abrir agora. Como você vê aí tem umas que tá mais claras. Na época ela já tá abrindo a sua flor. Essa europa que agora ela vai passar a trabalhar. Ela tava bem devagarzinha. Tava tranquila demais. Trabalhando muito pouco. Por que? Tava cheio de mel. O oco tava todo cheio. Não tinha mais espaço pra ela puxar nada. Então a abelha diminuiu a coisa do trabalho. Porque não tem espaço. Entendeu? Aí o que acontece? Quando ela enche todo o espaço. Não tem pra onde ela ir. O que que ela faz? Ela faz enxamiação. A enxamia. Beleza? É isso aí galera. Valeu! Quem gostar aí se inscreva no canal e deixe seu like. O mel aqui é uma delícia. Coisa de primeira qualidade. Melhor... Mel... Eu costumo falar que... Mel melhor que esse aqui. Você não encontra em lugar nenhum. E se você encontrar mel bom. É igual a esse. Não tem... Não tem... História de mel é não sei o que não. O mel da nossa região aqui. É o mel da região Caatinga. É um dos melhores mel. É um dos melhores mel. É um dos melhores mel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho